Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores. Bom, no vídeo de hoje eu preciso muito da ajuda de vocês, pra me ajudar a entender isso aqui, cara. De verdade, eu quero entender isso aqui. E se você conseguir me explicar esse negócio aqui de uma maneira que faça sentido e eu consiga entender, você vai vir aqui, ó. Eu vou te colocar aqui na minha parede. Você vai ser o inscrito do mês. Vai ficar um mês aqui na parede. Vou dar foto, fazer um quadrinho e você vai ficar um mês aqui, o inscrito do mês. Se você conseguir me explicar isso aqui de uma maneira que faça sentido, eu consigo entender. Bom, gente, eu acho que pensando bem, é capaz que, se você quiser, a gente pode... É, não pode ser de coisa. Tem que pensar bem pra ver se... Porque eu tô achando que... Nós e... Né? Isso aqui é do podcast Tá Entregue? A questão de eu me assumir como Arthur foi bem complicado, porque eu não sabia a situação, não entendia o que era. Eu me olhava no espelho e nunca tive problema. Ah, meu corpo é feio, essas coisas. É nervoso. Às vezes a gente tá um pouquinho mais enxidinho. O problema era não se encontrar com o corpo. Pois é. Arthur, tá? É uma moça que se identificou como homem. Até aí tudo bem, sem nenhum problema. Segue o baile, porque o melhor está do vivo. Sabe quando você olha e fala, não é meu corpo, não queria isso. Não queria essas partes. E aí comecei a me questionar, comecei a me questionar. E aí surgiu o Arthur. Minha mãe também descobriu, na Tento, porque é ela que me colocou na Tento. Então quando eu fiz 18, eu fui fazer a ficha e tal, eu tinha problema... A minha letra não era muito boa, a minha caligrafia. E aí eu falei, mãe, você pode preencher? E aí ela preencheu e eu falei, esse nome social aqui, deixa que eu preenche depois. Aí ela tá bom. Peraí, mas ela foi preencher uma ficha, não tem que ser com nome verdadeiro? Meteu um Arthur no bagulho? Eu não sabia que podia estar liberado, eu vou pra Fred então em tudo. E depois levei pra lá. Só que o quê? Nessas empresas, se eu coloco no nome social, todos têm que me chamar pelo nome social. E quem trabalhava junto era a minha mãe. Nossa, nome social? Tem isso agora nas empresas? Você pode colocar um nome que você quer que as pessoas te chamam? Tem isso agora? Eu achei que você colocava teu nome verdadeiro e aí depois você falava, ó, eu tenho um apelido assim e tal, entendeu? Me chama, sei lá, macaco prego. O que é meu apelido aí? Chama eu de macaco prego. Eu achava que era assim, pelo menos na minha época era assim, né? Eu não sabia que tinha esse negócio não, que agora você põe lá o nome verdadeiro, mas fala, ó, eu quero que você me chama de caçamba de lixo. Coloca o nome social, caçamba de lixo. Não sabia que podia não. E aí, já cheguei com o contrato, com o contrato certinho e o crachá. Aí ela foi querendo pegar o crachá e eu não, não deixei. Aí depois, ela, nesse tempo que eu falei que tava na faculdade, ela pegou meu caderno da faculdade. Aí lá já tava, Arthur, Peter, 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 tudo declarado. Aí ela chegou assim e falou assim, poderia te perguntar, mas vou te dar seu tempo pra você aí falar, você não tá entendendo muito. E aí foi, aí eu esperei, fui, conversei com ela, falei, mãe, é isso, é isso que eu quero. Ela falou assim, olha, é o seguinte, você quer? Então tudo bem, então vamos fazer um trato. Eu mesmo estou frustrado, né? Até os 21, você espera pra fazer a transição, pra você entender o que você quer, o que você é, qual é a sua orientação sexual, se realmente seu gênero é outro. E aí, a partir dos 21, você faz essa transição. Pô, excelente, beleza, é isso aí, a mãe tá certa, pô. Aí, pô, você tá, você quer dizer então que você chama Arthur e gosta de menina? Gosta de fazer uma briguinha de aranha? Beleza, sem problema, mas pera. Pera, porque você ainda é muito nova, você tem certeza que é isso? Hum? Isso aí complica mais pro homem, hein? Já pensou? Você dá o cu e depois fala, hum, não era isso que eu queria? Vai ficar complicado voltar atrás. Você vê que tudo pro homem é mais complicado, né? Tudo pro homem é mais difícil, cara, porque depois não tem como. Como é que você volta atrás depois de dar o cu? Imagina o converseiro que vira depois, tem que ser um negócio muito escondido pra você experimentar. Agora, assim, eu queria entender uma coisa, entendeu? Assim, eu realmente não entendo, tipo assim. Eu também não, vamos lá. Eu vejo tantas nomenclaturas surgindo, né? Por exemplo, você vê assim, ah, o meu gênero é neutro, o meu gênero é hétero, o meu gênero é hétero, eu entendo, né? Que eu sou hétero. É tanta coisa que o mano até se confundiu, nem ele mais sabe o que ele é, o cara se confundiu, de tanto nome que tem, de tanto, ah, eu sou uma gaveta, eu sou um caneco de chá, eu sou uma câmera, o cara, o cara tava aqui a cabeça dele, por exemplo, o que que eu sou? Hétero, né, que fala? Não, não é mais hétero, é cis agora. É assim, é modernidade, né? Modernidade. Mas assim, o meu gênero é... Fluido. Fluido, entendeu? Meu, eu não tenho a mínima ideia o que seja... Fluido pra mim é óleo. O meu gênero é fluido, mano. Hoje a gente tem vários assuntos bafônicos sobre isso, né? No caso a gente fala de outros não-binares. Meu Deus. Todos, né? A gente fala também dos gêneros fluidos, que aí não se encaixa, né? Me desculpe se eu estivesse aí no leigo, tá, gente? Que não se encaixa em nenhum padrão colocado, nenhum rótulo colocado. Meu Deus do céu. E o pessoal leva isso a sério mesmo, cara. Leva isso a sério mesmo, né? Pior que leva isso a sério mesmo. E tem os boys seta, mas eu não tenho muita falta pra falar sobre isso. Esses são os melhores. Esses são simplesmente sensacionais, esses aí. Sensacional, cara. Oh, meu Deus do céu, velho. Nossa, agora você tocou numa nomenclatura, que assim, ó. Eu vejo alguns vídeos, entendeu? E assim, eu tento entender, cara. Eu não consigo, cara. Eu não sei. Cara, não... Porque todo mundo que tenta explicar, é assim, ó. Não consegue explicar, né? É lógico! Não dá! É inexplicável essas coisas. É inventada! No final das contas, é só um bacanal. Gosta de homem e mulher? É só bi. Não existe, velho. Essas coisas todas aí... Toma aqui pra entender. Pronto. Chega! Não toma aqui pra explicar. Estamos aqui pra entender. Boy seta. O que que é boy seta? Eu quero entender as coisas. Careca desgraçado. A pergunta é que valeu um milhão de dólares. Mas, cara, você tentar entender esse pessoal é a mesma coisa que você tentar entender a origem do universo. Nunca teremos respostas. Novamente, igual o Wayne falou, não é discriminando, não é... Não, não. É só uma questão que realmente... Entendimento, entendimento. Eu, você naquele dia, você vai apertar, eu falei assim, ué, eu vou te explicar o que eu entendi. Porque até eu mesmo, dentro da comunidade, tem as minhas dificuldades de entender. Você vê, né? Nem eles conseguem se entender e nós é obrigada a entender. Não pode nem perguntar. Se você perguntar, você tem que tomar cuidado pra cacete pra não ser acusado de qualquer coisa. Até por isso, essa moça aqui tá com o rosto e a voz aqui, né? Tá com o rosto borrado, a voz alterada. Porque eu já tô ligeiro com esse pessoal, tá? Não tô dizendo que ela vai fazer isso. Eu não conheço ela. Porém, esse pessoal ama um processo. Afinal de contas, é muito mais fácil você tentar farmar um dinheiro usando a justiça brasileira do que assinar uma carteira de trabalho, né? Então, por segurança, quando eu for falar desse pessoal, eu vou fazer isso aqui, tá bom? Mas o que eu entendi do boy set é, no caso, um ser de gênero fluído, onde ele passa a transição, ele faz toda a transição do corpo pra, no final, ele não se identificar com nenhum gênero. Nem ele, nem ele. Ah, meu Deus do céu, cara. Puta que pariu. Eu gosto de dar e comer, pronto? Por que que não? Por que que, mano, é bi? Pra que inventar tanto rótulo assim? Já tem tanta burocracia nesse país e eles estão querendo inventar mais. Porra! Então, é como se eu, Arthur, né? Eu era uma menina, me tornei menino. Eu gosto de me reacionar com uma mulher, tá? Orientação sexual. É minha orientação sexual. Só que eu gosto, entendeu, de estar com o pessoal, os meus amigos, homens, me reacionar com homens. Tipo assim... Orientação sexual. Orientação sexual. Isso. Gênero é você mudar... Coitado do cara, mano. Nossa, velho. O cara tá tão confuso que ele não sabe nem se ele é hétero mais, coitado. O cara... Puta que pariu. O cara bugou o sistema. O cara até se perdeu, coitado. Ele não sabe mais nem se ele é hétero. Ele vai sair dessa entrevista aqui sem saber o que ele ia mais. Falei, e agora? Será que eu dou a bunda? Ou será que eu continuo casar com a minha mulher? O que eu faço agora? O que que eu sou? Coitado do cara. Perdidaço, o rapaz ficou. A forma que você... O seu pronome. Isso que você... Ah, eu gosto de sair com os amigos que... A forma que você se identifica. Que eu gosto de ficar com os meus amigos. É orientação sexual. É a forma que você se relaciona com o outro. O gênero. A quem você é. Meu Deus do céu, cara. Então quer dizer que quando eu junto meus amigos pra gravar, naquele momento eu sou gênero fluido, então. Só porque eu tô com eles. É isso que eu entendi? Na verdade, eu não entendi porra nenhuma até agora. Quando a gente tá com nossos amigos, nós é gay. Quando tá com a mulher é hétero. E quando tá sozinho, nós é gênero neutro. É, eu acho que assim tá mais fácil de entender do jeito do que quando eles explicam. Não é porque você é gay, que eu sou lésbica, que eu sou viado ou que eu sou sapatão. Ó, mas por exemplo assim, por exemplo assim, ó. Eu gosto de me assinar com mulher, tá? Só que é o seguinte, ó. Eu jogo tênis, jogo bola, ando de patinhas só com gênero masculino. Ah, mas aí acho que não lembra. Essa ideia é social, né? Aí, no caso, a sua... Interação social. A situação... O cara, mano, eu tô falando pra você que o coitado do cara tá perdido. Ele não sabe, mano. Ele tá igual eu aqui. Ele tá com a mesma linha de raciocínio. Ele falou assim, ué, será que eu fui gay esse tempo todo e não sabia? Porque eu tenho amigo só, é amigo hétero? Tem só amigo homem, porra. Será que eu sou gay? O cara, é... Eu tô aqui essa situação, mas será que eu sou gay esse tempo todo e não sabia? O caso é o contrário. É, é uma orientação sexual também. No caso, você é bi. Você gosta de mulher e homem. Agora, a situação do gênero é o quê? Eu, Arthur, me identifico como um trans. Mas eu poderia ser um trans homem e ficar com homem. Ah, certo. Então eu seria um trans gay. Quê? Peraí, 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 peraí. É aqui que começa a ficar mais complicado o negócio. Poderia... Aí você seria um trans gay. Então eu seria um trans gay. Ou seja, platinou todos os gêneros pra no final ser uma mulher que gosta de homem. É isso aí que é o desafio. Me explica isso aqui. Me explica isso aqui. Olha a cara do rapaz lá que tá do lado. Ele também não tá entendendo porra nenhuma. Não tá entendendo nada, coitado. Eu sou trans e me identifico como um trans bi. Então eu fico com os dois lados. Eu sou trans, mas eu só fico com o gênero, que no caso é o meu oposto. Eu sou um trans hétero. Tá aí o desafio. Quem me explicar isso aqui de uma maneira que faça sentido e que eu consiga entender. Vamos lá, o desafio tá feito. O desafio tá feito. Fez isso aqui todo, fez essa volta toda, esse rolê todo pra ser ou gay ou lésbico ou bi. No final das contas é uma mulher que gosta de homem. Porra, o que mudou aqui, mano? O que mudou aqui? Entendeu? Eu acho que sim. Rapaz, nós tamo junto nessa, meu parceiro. Eu também não entendi porra nenhuma disso aqui. Concordo com o seguinte, é algo difícil de entender. É difícil. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Porque... A gente tem que respeitar, né? Não, exatamente. Cada um tem a sua orientação. Exatamente. Aqui a gente tá o quê? Pra gente debater pra gente tentar entender um pouco mais. É mais aqui, assim, informação, né? Mas acima de tudo é o respeito. Não, é bom até pra abrir a cabeça de motoboy. Porque motoboy, eles têm um pensamento muito chucrão. Eles são muito brutos. Eu fico meu e eu convivo com isso. E na rua? Eu vou perguntar. Isso, pergunta aí, Gui. Pergunta aí. Já teve bastante preconceito. Cara, é difícil. Porque, tipo assim, as pessoas geralmente... Principalmente nas entregas falam que quando eu tô com a boca fechada, é ele. A automática é ele. Aí quando eu falo, boa tarde. Ai, me desculpa. É motorguil, né? Ela tá achando ruim de falar motorguir. Sendo que até agora ela tá falando de trans hétero, trans gay, trans bi. Motorguir é o mais fácil de entender aqui até agora. Então tá aberto agora aí o debate nos comentários. O desafio está lançado, tá? Vamos ver quem aqui nesse canal vai conseguir me explicar de uma maneira que faça sentido, tá? E que eu consiga entender e falar, não, ah tá, agora faz sentido. Agora eu entendi. Vamos lá. Eu quero ver aqui no comentário. Quem vai conseguir essa façanha de explicar esse negócio? Vamos ver. É isso. Porque eu resolvi fazer esse vídeo só pra tentar entender isso aqui, cara. Só pra tentar entender. Porque eu realmente tô tentando entender essa galera. Mas... Cara, será que é eu que sou muito... Como eles dizem aqui, eu sou muito chucrão, será? Será que é isso? Que não sei o quê. E vamos ver. Vou lançar esse vídeo e ver aqui a resposta da galera. Vamos ver se é só eu que tenho essa confusão mental aqui, né? Ou se sou eu e toda essa galera junta. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Espero que tenha curtido. Se tá inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like se gostou desse vídeo. Beijo em vossas almas e vossas nádegas. E até a próxima, meus amores. Eu adoro a próxima, meus amores. Há... E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti